Para a configuração da máquina aerosol, primeiro você aperta o vermelho para ligar a máquina e agora no botão amarelo você sempre vai configurar o horário. Agora vamos supor, são 17 horas. Você vai configurar os minutos no botão laranja, agora são 2 minutos. Você vai apertar o botão azul, vai aparecer Start aqui em cima que é o horário que você abre a sua loja ou empresa. No botão amarelo de novo, vamos supor, você abre às 9 horas, no laranja você coloca os minutos, se precisar. O botão azul, Stop, é o horário que você fecha a sua empresa. Amarelo sempre é a hora, vamos supor, 19 horas. Se precisar alterar os minutos, é no botão laranja. No botão azul, você vai aparecer aqui a palavra Spray, você não precisa mexer em nada. Azul de novo, é o intervalo de espio que a sua máquina vai dar. Você vai mexer também no botão laranja, que é sempre minuto. Você pode deixar de 5 em 5 minutos. Aperta o botão azul de novo, vai aparecer aqui para você o Wiki e os dias da semana aqui na parte de baixo. São os dias da semana que você abre a sua empresa. Vamos supor que você abre de segunda a sexta, então você tem que deixar do número 1, sendo segunda-feira, até o número 5. Se for de segunda a sábado, aperta o verdinho de novo até dar essa opção para você, do número 1 ao número 6. Apertando azul de novo, você vai ver que aqui embaixo da hora vai aparecer um número, que é o dia da semana. Hoje, como é quinta-feira, você deixa no número 4 e assim por diante. Após isso, você pode colocar o refil e a sua máquina já está programada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí